Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, para os que nos assistem pelo YouTube, meu boa tarde. Não poderia começar diferente de falar sobre o evento que aconteceu na nossa cidade nesse final de semana. Esse evento, o segundo festival de outono do Sesc, junto com o município, dar os parabéns ao prefeito, pela parceria, junto com o Sesc, a Aline, a presidente do Alassim Comércio, e todos os comerciantes, e toda a população de Conceição de Macabu, que teve presente nesse evento, porque sem a população também não existe evento. Então, foi um evento excelente, acredito que quase toda a casa compareceu, os vereadores, foi um evento que traz para o município uma qualidade de tudo, de gastronômica, cultural, então foi muito bom o evento, então todos os responsáveis estão de parabéns. Hoje foi lido, aqui na casa, um requerimento que eu estou fazendo ao Executivo, pedindo para fazer a informação sobre os cálculos do IPTU atrasado, como juro, multa e mora, pois tem bastante contribuinte me questionando, perguntando, então eu não estou sabendo responder, então eu queria saber como está sendo, para poder tirar dúvidas desses contribuintes, e acredito que em breve já vão me responder. E hoje, também foi lido nessa casa, indicação de minha autoria, um refis para 2023, esse que ajuda o contribuinte, com o seu IPTU atrasado, e ajuda o município também, para poder arrecadar mais para a sua receita. Sendo que eu queria pedir aqui para o Executivo, se tudo der certo, para poder incluir os IPTU atrasado, que estão na dívida ativa, e em execução e em protesto também, em cartório. Então, que possam incluir todos os IPTU nesse refis, porque tem muita gente que não aproveitou, se eu não me engano, de 2021. Então, se for fazer mais esse refis de 2023, para poder ajudar essas pessoas que pretendem a quitar essas dívidas antigas. Então, acredito que o prefeito lá vai olhar com carinho e vai, com certeza, vai lançar esse refis de 2023. Presidente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos.